Nesta semana, a Câmara deve analisar oito medidas provisórias que estão próximas de perder a validade e que trancam a pauta, ou seja, tem prioridade de votação em relação a outros projetos. O prazo inicial dessas medidas provisórias vem sim em março, mas foi prorrogado para junho. Mesmo assim, os deputados precisam correr, porque toda medida provisória que passa pela Câmara ainda precisa da aprovação do Senado. Ainda na Câmara, a expectativa é de que os deputados votem, projeto que altera regras do chamado cadastro positivo, que é uma espécie de selo de bom pagador. No Senado, a semana deve ser menos agitada. Como estamos em um ano eleitoral, os senadores estão evitando os projetos polêmicos e sem consenso para aprovação.